Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam minimamente calmos, respirando ali de maneira um pouco mais contida, porque daqui a pouco é infarto, é loucura, é depressão, é tudo e mais um pouco pra esse Atlético Criciúma. Lembrando que a gente vai ver o jogo junto aqui, lembrando que a gente vai trocar ideia sobre tudo que cerca essa partida, a partir de 3h30, 3h45, a gente tá entrando pro nosso famoso pré-jogo e óbvio, assistir o jogo junto aqui, que sempre é algo muito legal, né? Eu gosto de assistir o jogo aqui, trocando com vocês, desabafando, enfim, mas pra esse confronto, eu quero chamar atenção pra um detalhe, e eu vou abrir aqui as páginas de redes sociais do Atlético e fazer uma contagem junto com vocês. Quase que 50% da lista de relacionados do Atlético pra um dos jogos mais importantes da temporada são de jogadores provenientes da base. E eu acho que isso diz muito. E eu sempre gosto de trazer o debate em relação à base, o conceito da contribuição que a base pode ter pro clube, porque eu acho que, primeiro de tudo, o Atlético subutiliza a sua base. O Atlético, ele aproveita muito mal uma base que podia dar um retorno muito maior do que dá atualmente, e se você for parar pra pensar, a gente tá sentindo na pele, a partir do momento que a gente deu condição pro João Cruz, o retorno que a gente vem tendo em relação à utilização constante do João Cruz. E não só subir ele, botar 15 minutos aqui, 20 minutos ali, mas realmente dar uma sequência. Então a gente já tem jogadores provenientes da base que vêm dando um retorno, Mikael assumiu o gol titular do Atlético, você tem o Julimar, querendo ou não, com números mais concretos na temporada, e óbvio que você tem a esperança de outros começarem a preencher as vagas do elenco do Atlético com todo o potencial que eles têm, sendo lapidados pelo clube, já que o Atlético é um clube que sonha em ser o maior revelador do mundo, ele precisa ter esse olhar pra base. Então eu espero que nos próximos meses, Arthur Dias, Emerson, o Léo Dere, que eles sejam peças que ganhem corpo, ganhem moral, ganhem credibilidade pra estarem frequentando o elenco principal do Atlético. Mas paralelamente a isso, eu também tenho uma crítica a fazer, que beleza, eu super defendo a utilização da base, mas a partir do momento que não é por convicção, eu acho que tá na hora da gente fazer algumas críticas, porque o Atlético ele vai com 10 jogadores da base pra um jogo tão decisivo como esse contra o Criciúma. Dudu, Emerson, o Léo Dere, Arthur Dias, aí você pode botar o Matheus Soares. A maioria desses jogadores da base, ou pelo menos metade desses jogadores da base, eles estão indo pra preencher lacunas. Eles estão indo pra preencher um elenco que claramente foi mal montado e claramente foi mal reforçado. Então a impressão que eu tenho é que o Atlético ele usa a base muito na necessidade e deveria ser a convicção. Se não tem convicção de utilizar a base, aí não tem muito mistério. O Atlético deveria claramente ter se reforçado melhor pra parar de usar a base como a única solução de você preencher 24, 25 jogadores pra um jogo de campeonato brasileiro. Mas a gente tá aqui pra falar especialmente de três personagens, que eu acho que são personagens que vão ter um papel muito importante no jogo de hoje. Não vou dizer que são protagonistas, mas são fundamentais pra que esse coletivo do Atlético funcione. E óbvio, pra que o Atlético consiga os três pontos pro confronto em Criciúma. E eu quero começar não do Mikael, eu quero começar lá da frente do Julimar. O Julimar finalmente vai receber a oportunidade de estar no time titular pela suspensão do Canobio. Então é uma substituição natural. E mais do que isso, finalmente com o Martim Varini, o Julimar vai estar pelo lado esquerdo, já que vem entrando num lado direito onde acaba se sentindo mais desconfortável. E com essa titularidade do Julimar, vem a capacidade de ganhar duelo, já que é muito forte num contra um. A imprevisibilidade de ou buscar profundidade ou trazer a bola pra dentro. A capacidade de ser um jogador que pisa na área como um segundo atacante. Tudo que o Julimar vinha entregando numa fase muito boa nessa transição do fim da Era Cuca e o começo da Era Varini. Pra mim é um dos grandes erros da Era Varini não utilizar bem o Julimar. E lembrando, o Criciúma é um time que vem sofrendo muitos gols dos pontos adversários. Então a partir do momento que você tem um atacante que pisa na área, a partir do momento que você tem um atacante que fez gol nas últimas três vitórias no Campeonato Brasileiro, eu acho que você naturalmente vai ter um olhar especial pra o que o Julimar pode aprontar, pro que o Julimar pode contribuir de uma zaga que mostra um momento falho. Aí a gente passa pro João Cruz, que chega talvez no seu momento de mais confiança, né? Vem de um jogo bom contra o Racing, mas vem de um jogo onde ele consegue fazer o gol da vitória. O João Cruz, volto a dizer pra mim, é a grande notícia dessa reta final do centenário. O jogador que a partir do momento que ganhou a sequência e se estabeleceu vai substituir o Bruno Zappelli nesse confronto contra o Criciúma, querendo ou não uma responsabilidade, vai substituir o jogador mais criativo da equipe. Mas hoje o torcedor do Atlético já olha com total confiança em relação ao que o João Cruz entrega. Hoje o torcedor do Atlético já olha com total entendimento que o João te oferece muita coisa, tanto criando, quanto finalizando, quanto competindo, fazendo esse papel de um todo campista extremamente competitivo e talentoso. Eu acho que é o grande desafio, né? Alinhar talento e competitividade. Acho que desde a base o João faz isso e consegue trazer também esse lado pro time principal, que seja mais um jogo que o João nos ajude com o gol da vitória, que seja mais um jogo que o João nos ajude concretizando essa vitória de forma definitiva. E um procuracão. E pra terminar, um jogador que eu também acho muito importante na temporada do Atlético e acho que a gente não pode esquecer o impacto que esse cara vem tendo, que é o Mikael. A gente sabe que a gente tá brigando pra não cair, a gente sabe que a gente tá numa situação complicada, a gente sabe que a gente tá num momento difícil na temporada. Mas a impressão que eu tenho, se a gente continuasse com o Leolinho, que essa briga ia ser muito mais difícil da gente sair e essa briga ia ser muito mais assintuosa. Eu acho que o Mikael, ele já traz uma tranquilidade maior pro gol do Atlético, o Mikael já traz uma credibilidade maior pra posição. Eu acho que hoje, quando a bola chega na defesa do Atlético, óbvio que ainda é um cenário de muitas dúvidas em relação à defesa, mas eu olho pro Mikael com mais segurança que eu olhava pro Leolinho, que eu acho que a série de jogos do Mikael, primeiro de tudo, não falhando, e segundo, ainda fazendo boas defesas, faz com que o gol do Atlético naturalmente esteja melhor protegido. Então também é um jogador que eu quero exaltar. E falando um pouquinho mais especificamente, a gente já tem vídeo aqui do Emerson, que é um jogador que eu acredito muito e acho que o Emerson é camisa 9. Tem vídeo falando sobre o Leodérico, que é um jogador que eu acho que muda muito o que representa a nossa lateral esquerda, que é muito mais um posicionamento terceiro zagueiro que o Leodérico. Obviamente vai ser um jogador que vai chegar mais à frente, vai ter mais apoio, mas muita expectativa no Arthur Dias. Porque eu tenho muita dificuldade de ver o Atlético indo pro mercado e contratando um zagueiro que resolva todos os problemas. Eu tive muita essa expectativa que o Marcão pudesse chegar nesse patamar de ser utilizado no time principal, não foi. Eu espero que o Arthur Dias receba as chances merecidas porque vem fazendo um bom trabalho no Sub-20, inclusive indo pra seleção brasileira Sub-20. Parece ser um zagueiro de boa saída de jogo, de boa mobilidade, um zagueiro de uma característica diferente que o Atlético tem muito por essa capacidade de defender profundidade, de recuperar a partir do momento que disputa a corrida com o atacante. Então também muita expectativa no que pode ser essa jornada do Arthur Dias no principal do Atlético. Enfim, jogo nervoso, já estou muito nervoso. Espero que o Atlético faça um grande jogo no Heriberto Rios, mas de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que a gente hoje pode contar com a base e vai precisar naturalmente contar e muito com a base do Furacão.